Santo Antônio do Paraíso É glória, é sucesso, teu caminho é de vitória Em busca do progresso Santo Antônio do Paraíso Tenho fé em teu destino glorioso e feliz O hino e teu louvor e tuarão os filhos teus Terra de esplendor abençoada por Deus Do teu solo de riquezas mil E do trabalho do teu povo varonil Há de ser grande e feliz o teu porvir No futuro que há de vir Santo Antônio do Paraíso Terra de luz e amor Meu paraíso em flor Santo Antônio do Paraíso Tenho fé em teu destino glorioso e feliz O hino e teu louvor e tuarão os filhos teus Terra de esplendor abençoada por Deus Tudo em ti É glória, é sucesso, teu caminho é de vitória Em busca do progresso Tudo em ti Terra de estima Terra de esplendor flui Anda